O diretor do Game Abandoned postou um vídeo para provar que ele é uma pessoa de verdade, ele fez a postagem na conta oficial da desenvolvedora Blue Box Game Studios e também confirmou que em breve a empresa vai fazer um evento para responder questões e dúvidas sobre o projeto. Ele fez esses esclarecimentos após muitas pessoas falarem que ele não seria uma pessoa real e nem diretor, que na verdade era só alguém associado a Hideo Kojima, fingindo ser um diretor qualquer para esconder seu envolvimento em um possível novo jogo da franquia Silent Hill. É uma história meia confusa que começou meses atrás quando a desenvolvedora indie anunciou seu game de terror em um evento da Sony. Como ninguém tinha muitas informações sobre a empresa alguns fãs de Silent Hill começaram a especular que na verdade esse seria um novo jogo da série e que só estariam tentando esconder isso do público por um tempo até finalmente anunciarem o título verdadeiro. Essa possibilidade pode até existir, mas ainda não temos nada confirmado por ninguém, a única certeza que temos hoje é a de que os fãs de Silent Hill querem muito que a sua tão amada franquia de terror receba novos games. de uma comunidade forte e amada franquia de uma comunidade amada franquia de uma comunidade amada franquia de uma comunidade amada franquia de um trabalho religioso. Um profano que fará tudo para poder, tudo para poder, tudo para poder. E quando você percebe isso, você sabe que é o fim, seu fim. Mas você nunca vai aceitar isso. Você vai lutar por um caminho fora. E quando você percebe isso, você vai lutar por um caminho fora. E quando você percebe isso, você vai lutar por um caminho fora. E quando você percebe isso, você vai lutar por um caminho fora. Você vai lutar por um caminho fora, e quando você percebe isso, eu teria alguma coisa queimar.